É isso aqui, levou um iate chat. Hora de pegar a estrada. Bora. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Como é que você faz essas entregas em ilhas separadas? É... De balsa. De balsa, caiu. Tem que fazer de balsa. Vire à direita. Atenção. Não ultrapasse a velocidade limite. Atenção. Não ultrapasse a velocidade limite. Prepare-se para virar à direita. Atenção! Não ultrapasse a velocidade limite. Vire à direita. É porque tem viagem de balsa, entendeu? A viagem de balsa faz essa computação também. Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora. Meu Deus do céu. Peguei o volantinho ontem, então eu estou me adaptando. Ah, com certeza caiu. Meu louco, tem um monte disso. Que o caminhoneiro dorme no volante e... E dá merda. Um monte, mas um monte, um monte, um monte, um monte caiu. Praticamente todo dia. Quer dizer, aí eu estou exagerando. Ai, nossa. Aí eu estou exagerando. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. É tenso demais, cara. É tenso demais. Atenção. Não ultrapasse a velocidade limite. Oi. Estar. Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora. Atenção. Não ultrapasse a velocidade limite. Olha, pronto. Na cabeça, até o 9. Mas eu, pronto. Dessegui. Vai, desate. Atenção. Não ultrapasse a velocidade limite. Prepare-se para virar à esquerda. Atenção. Não ultrapasse a velocidade limite. Então, pausou por causa do tempo lá. Sabe? Vire à esquerda. Vai ser. Vire à direita. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Esqueça isso. Eu encontro uma nova rota. Ajaque, ó. Eita, e agora? A gente não é aqui não, hein? Opa. Eu passei de Barcelona para Marcela. Vou para Barcelona. Calculando uma nova rota. É verdade. É verdade, carizão. Eu gosto dessas músicas. Agora, essa eu acho que está ruim. Desculpa. Vire à direita. Ah, eu vou só fazer o negócio aqui, hein? Beleza. Tranquilo, carizão. Tranquilo. Tranquilo. Continuem à direita e depois, vire à esquerda. Vire à esquerda. Agora, vamos para Marcela. Marcela para Bonifácio. Descobrimos a última cidade do... Recalculando. Prepare-se para virar à esquerda. Na rotatória, pegue a terceira saída. Saia agora. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Esqueça isso. Eu encontro uma nova rota. Carminho, andado. Prepare-se para virar à direita. Porto Vecchio, eu já conheço, né? Caralho. Pude quebrar a... Cat. Correto aqui, hein? Eu descobri aqui, eu volto. Está na mesma, quase. Ah. Jassio. Se eu passei aqui, irmão Ah, tinha que ir pra lá Beleza Basta é só, né, balsa Beleza, agora Na rotatória, pegue a segunda saída Saia agora Saia agora Saia agora É Tokyo Na rotatória, pegue a primeira saída Saia agora E calculando a rota Atenção, não ultrapasse a velocidade limite Atenção, não ultrapasse a velocidade limite Na rotatória, pegue a primeira saída Saia agora Calculando uma nova rota Ai É muito fácil, chat Virem à esquerda Atenção, não ultrapasse a velocidade limite Atenção, não ultrapasse a velocidade limite 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 Fala na minha frente, bora. Fala peito, irmão. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Eu vou, ele quer trair ele comigo. Atenção, não fracasse a velocidade limite. Perto. Na mutatória, pegue a segunda saída. Saia agora. Estão pegando jeito ainda, chat, do volantinho. Cuidado, ó. Morbandi. Tá aí o Cão de trair ele comigo, wow wow... Boa tarde Vanti, como é que você tá, queridão? Tudo certinho, ó? Como é que você tá tudo certinho? Atenção, não ultrapasse a velocidade limite Tô pegando o jeito ainda, desculpa Vanti Tô pegando o jeito do volante ainda Fica bem, caminhoneiro Muito obrigado, meu queridão Tudo bom Tudo bom Tchau 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 Atenção! Não ultrapasse a velocidade limite. Vire à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Bora! A curva fechadona, Vand. Fechadassa. Fechadaralha a curva ali. Essas estradinhas aqui também, né? Meu canário. Bom negócio. Fazer em mim. Dono. Tava. Cê vai lá. Vai. Vai. meu canário vou sair por aqui mesmo o que é oi amor mais doida que eu senti na menina em você eu vi bebida na ferida que bom que eu não consigo pisar E você? Eu já tinha batido em tudo aí. Ah, mas não é muito diferente não, Vant. Eu já bati em muita coisa aqui. O que não viu. O que é mais ruim é que eu sei? É, é, alguém bebê. Opa, o latim deslizou. Fiz o jeito. Sempre com você. Opa, o cicatriz. Na rotatória, pegue a segunda saída. Nossa. Vem amanhã. propertiesz金 de tor dimensionaledeiro. O dia seguinte também. irmã amanhã. Vem amanhã. Vem amanhã. O queim duro. Mais amanhãrockou perchou a pausa? Vem amanhã. Nossa, não se mexe. Vai que vamo. Fala dele, Kaia. Ah, o Kaia não tá aí pra ver. Fala de levante, é nois. Não, esse aqui tá de brincadeira. Pô, aqui não vou ter como passar aqui não. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL Saia agora Bora que o caminhão está morrendo Na rotatória, pegue a terceira saída Saia agora Tem gasolina nesse jogo? Cara, não sei se te respondesse a gasolina Mas tu tem que abastecer Não trapace a velocidade limite Vire à direita E depois vire à direita Vire à direita Acabou sim Eu confesso que eu já vou perder tanto XP Vire à direita Vire à direita Chegamos É verdade, né? Porque tem outros tipos de combustível É verdade, Caio É, Caio Tem outros tipos de combustível mesmo Daí eu não sei qual é do caminhãozinho Eu ganhei zero Beleza Amém?